VOLTANDO AO PASSADO VOLTANDO AO PASSADO Que os olhos possam sempre encontrar os teus E que os meus braços possam encontrar claridade Quando eu enfiá-los com ternura para os braços teus Querida, só amo a ti Querida, há mais ninguém Jorando, vou te pedir Como antigamente só nós dois bem abraçados Íamos andando pelas ruas sempre a sorrir E os que nos viam comentavam encantados Estas emoções junto ao teu lado eu quero repetir Querida, só amo a ti Querida, há mais ninguém Jorando, vou te pedir Querida, querida 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 Querida